Fala rapaziada, beleza? Mais uma vez aqui na Musical Esplanada para mostrar para vocês um outro Born com aquele mesmo sisteminha de aplicativo, tá? Vamos tocar um pouquinho aqui para vocês sentirem o clean dele, olha só Tem a regulagem aqui também, de baixo, médio e agudo, diferente do Bob T30 ali, aquele pequenininho que já trouxe para vocês a gente tem aqui as três regulagens, além disso temos o próprio drive dele aqui, que também é muito legalzinho E tem o sisteminha por aplicativo também, para vocês tocarem aí, na casa de vocês, estudando Ou seja, mais um amplificador que a Born trouxe para o mercado com esse sistema de aplicativo Para quem quer tocar em casa ou quer tocar na igreja, poder estudar também Esse aqui tem 30 watts, esse mesmo não é Jesus? 30 watts? Isso aí É um aplicadorzinho de estudo muito massa, show? É um aplicativo Obrigado.